Neste ano, cerca de 12 mil famílias de assentamentos da reforma agrária vão ser atendidas com sementes, assistência técnica, recursos para o plantio e água, por meio do Plano Brasil Sem Miséria. A ação é do Ministério do Desenvolvimento Agrário, através do INCRA, o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária. A repórter Ana Gabriela Salles tem ao vivo os detalhes. Ana Gabriela, boa noite. Boa noite, Renata. Em 2011, mais de 6.600 famílias assentadas foram incluídas no Plano Brasil Sem Miséria. E a ideia do governo é expandir esse atendimento para essas outras 12 mil famílias até o fim desse ano. Quem nos dá mais detalhes é Sérgio Rezende, que é coordenador de infraestrutura do INCRA e está aqui ao meu lado. Boa noite, coordenador. Bom, como vai ser a seleção dessas novas 12 mil famílias? Boa noite. Bom, seguindo os critérios já estabelecidos, essas 12 mil famílias serão escolhidas entre aquelas assentadas ainda em 2011, preferencialmente em territórios da cidadania e que estejam aglutinadas para facilitar nossas operações e ações. E que tipo de ações vão ser desenvolvidas com essas famílias e que já têm sido feitas com as outras 6.600? Bom, é disponibilizado de maneira imediata os créditos de instalação oferecidos pelo INCRA, principalmente o crédito apoio inicial no valor de 3.200 mil reais e o crédito para aquisição de materiais de construção no valor de 15 mil reais. Além disso, disponibilizar de maneira rápida a assistência técnica, que pode se dar fazendo-se aditivos em contratos já existentes ou então fazendo-se uma chamada pública para a contratação de profissionais para assistência técnica a esse público. Qual é o principal objetivo do governo com essas ações voltadas para os agricultores familiares, as famílias assentadas? É, acelerar de maneira máxima possível a fixação dessas famílias ao campo, tirando-as da situação de extrema pobreza e permitindo-as iniciar seu processo produtivo de uma maneira sustentável. As famílias em extrema pobreza normalmente vivem mais no meio rural, é isso? Pois não. De acordo com os critérios já pesquisados pelo próprio MDS, sim, o rural é o que concentra o maior nível de pobreza extrema no Brasil. E se o agricultor tiver alguma dúvida, ele pode procurar informações no site? Qual é o endereço? Pode procurar a própria superintendência regional no seu estado ou então acessar o site do INCRA, www.incra.gov.br, para obter maiores informações. Obrigada. 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 Obrigada.